Música Vivenciar 40 anos da implantação do relógio de flores na administração de Silvio Amaral. O que isso tem representado ao longo desses anos? A atração do turismo, o desenvolvimento econômico. Quantas pessoas já vieram do Nordeste, do Sul do país e até do exterior para ver o relógio de flores ao longo desses 40 anos? Sim, Ivo, de onde surgiu a história 40 anos atrás da implantação do relógio de flores em Garanhuns e justamente lá na Praça Tavares Corrêa? Silvio Amaral, essa ideia que me trouxe foi o secretário de Marco Maciel, chamado Francisco Badeira de Mello, secretário da época de Turismo, Cultura e Esportes. Viajou à Suíça, lá na cidade de Berna, cidade grande, mas parecida com o Clima e outros, parecido com o Garanhuns, de altitude principalmente, e chegou aqui e me trouxe a foto desse relógio dizendo o prefeito João Amaral, esse relógio que eu vi na Suíça cabe na cidade de Garanhuns. E o secretário disse que se eu consigo com o governador Marco Maciel um convênio e o senhor bota esse relógio em Garanhuns, que é uma cidade turística e eu sei que isso vai dar frutos futuramente para Garanhuns, para Pernambuco. E nós conseguimos implantar esse relógio. Mas o senhor acreditava, lá atrás mesmo, que 40 anos depois, nós ainda teremos o relógio de flores como o mais belo e o mais importante cartão postal de Garanhuns? Sim, eu passei a acreditar porque a população achou uma coisa interessante. este relógio em Garanhuns, hoje, 40 anos depois da Emmerun, no Norte e Nordeste. O que eu quero agradecer é a felicidade de hoje estar exercendo o mandato de prefeito da nossa querida Garanhuns, 40 anos depois que o senhor inaugurou, implantou e inaugurou o nosso relógio de flores e a gente poder comemorar essa data ao seu lado. Então, agradeço ao senhor por ter tido essa visão e contribuí com o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento do turismo de Garanhuns. Que Deus continue abençoando o senhor. Obrigado, senhor. Principalmente, eu quero ressaltar que nesses 40 anos, só você teve a visão de fazer essa homenagem, não a mim, mas a homenagem a Garanhuns, porque, na verdade, esse relógio de flores é o que representa Garanhuns hoje no cenário turístico nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Obrigado.